Aqui no Resumo do Dia O povo manda ver e põe a boca no trombone Qual a sua reclamação? A minha reclamação é a conta de energia que está muito cara Depois que a Semate veio a ser Energiza aí, veio para acabar Pagava quanto na sua casa lá na residência de Energiza, Mariantes? 35, até 50 reais Foi para quanto agora? Ah, tem mês que vem 80, tem mês que já chegou a 120 reais Qual a sua reclamação? Eu queria fazer uma reclamação sobre o transporte do Cristo Rei Além de demorado, a gente fica muito tempo no ponto de ônibus esperando E quando vem, super lotado, às vezes nem para para a gente pegar As catracas não funcionam Às vezes você tem que estar esfregando o cartão para que ele possa ler Mas assim mesmo, quase que não lê Vaz é grande, Cristo Rei é péssimo o transporte Metendo a boca no trombone, qual a sua reclamação aqui no Resumo do Dia? Minha reclamação é sobre a iluminação, que nós estamos sem iluminação aqui na área em frente do Shopping Pantanal E está acontecendo também muito assalto Todo dia aqui está passando os motoqueiros e assaltando os pontos de ônibus aqui nessa passarela aqui E do outro lado, aí a gente liga para a polícia, demora, elas vêm Aí a gente queria que colocasse iluminação e colocasse a viatura mais disposta aqui, nessa área aqui Até pelo menos fechar o Shopping Qual a sua reclamação? É os matos lá no Alto Cochipó, um lote cheio de mato Ninguém tomou providência, os donos não tomam providência em Carpi e os lotos Altos do Cochipó? Altos do Cochipó, está uma bagunça, uma baderna lá Rede de esgoto não tem, eu acho que nem presidente de bairro lá existe, que eu nunca vi Um terreno baldinho, sujo Muito Faltando rede de esgoto no bairro No bairro, iluminação também está escassa Qual a sua reclamação? A minha reclamação é contra os buracos de Vargas Grande Esgoto estourado na rua, buraqueira fora, fora Meu carro já não aguenta nem ser arrumado mais Você mora em qual bairro em Vargas Grande? Maringá 3 Só buraco aí já? Só buraco, fora, fora Inclusive, até os ônibus tem que desviar da rota por causa dos buracos que está tendo lá